Definições do que é arte foram sugeridas ao longo dos séculos por artistas e intelectuais, mas nenhuma delas pôde realmente capsular o que a arte significa para cada pessoa e sua força em cada época em que se manifestou. A arte é uma forma como povos e sociedades manifestam sua cultura e essa prática antropológica acontece por diversos motivos, inclusive para expressar a criatividade e os sentimentos das pessoas, pode dizer alguém. A definição não está errada, mas deve também apontar que a arte pode ser utilizada além da sua atividade fim, como fazer artístico. Isso é, a arte pode ser usada como forma de propagandear ideias para as pessoas, sejam elas religiosas, filosóficas, políticas ou ligadas à guerra. E falando em guerras, essa é uma atividade inerente à existência humana. Desde que existimos, guerreamos por motivos diversos. Territórios, ideias, dinheiro, religião, comida, recursos, água e até mesmo pela pura estupidez humana de sobrepujar outra pessoa através da sua força bélica. E a arte sempre esteve de algum modo inserida nesse contexto, sendo na forma de ornamentos de armas, pintura de escudos ou adornos de capacetes de líderes. E é claro, também foi usada para glorificar os vencedores após as batalhas. Arte, guerra e crenças religiosas sempre existiram e não vão deixar a psique humana tão cedo. E durante o período da Revolução Russa não foi diferente. Durante o governo dos czares, a arte assumiu a função de decorar com muita pompa, os palácios, igrejas ortodoxas e tudo que cercava os nobres russos, além de estar presente na música, na pintura e na vestuária. Sério, apenas deem uma olhadinha e como alguns palácios são por dentro, e vocês verão que os russos sabiam se exibir. Porém, a nobreza estava com seus dias contados, e os bolcheviques souberam usar a arte para fortalecer a luta do proletariado. Trabalhadores com braços fortes, a presença de ferramentas de trabalho e de produção em suas mãos, e fardos de trigo, eram elementos presentes em muitos cartazes que antecederam o nascimento da União Soviética e que se tornaram onipresentes após 1922. Para o povo, o grande motor que permitia que a Rússia Soviética se recuperasse dos conflitos sangrentos e continuasse a se desenvolver, era de suma importância acreditar no que viam, seja em forma de pinturas, cartazes, peças ou músicas. Assim, a arte serviu como propaganda política e se instalou no imaginário coletivo dos russos, ajudando na construção da crença de que o socialismo era o melhor dos mundos e de que a realidade que viviam era incomparavelmente melhor do que antes da Revolução. Esse jogo de publicidade era de extrema importância, pois milhares de trabalhadores, russos e ucranianos passavam fome, tinham poucos recursos e enfrentavam constantemente o frio em suas vidas. Essa galera precisava permanecer unida e trabalhando com todas as suas forças pelo bem do sonho comunista, pelo orgulho do trabalhador e pelo coletivismo. Outros dependiam do seu trabalho e o seu trabalho ajudava outros. Todos seriam tratados iguais e ninguém estaria acima de ninguém. Eles precisavam acreditar nessa lorota, principalmente porque o novo sistema de governo acabara de nascer e problemas precisavam ser superados. Os primeiros indícios do autoritarismo apareceram após a morte de Lênin e a ascensão de Stalin, que em poucos anos estava governando de forma tão dura e tão cruel quanto outros ditadores mundo afora. A realidade dentro da Rússia era distorcida pela imprensa e o que aparecia no mundo exterior era apenas uma maquiagem do que realmente acontecia lá dentro. Mesmo com os expurgos, fuzilamentos e envios de pessoas para trabalhar até a morte em Gulags, era preciso acreditar que isso era para o bem de todos, que Stalin estava apenas protegendo o povo e que se não fosse por eles, suas vidas seriam tomadas pela miséria provocada pelo capitalismo. Uma Rússia utópica então passou a ser pintada e o líder sanguinário que Joseph Stalin era foi habilmente disfarçado como um grande pai, irmão e líder visionário que guiaria a Rússia a tempos de paz e fartura. O sacrifício de poucos para o bem de muitos se tornou, até o fim da URSS, o sacrifício de muitos pelo bem de poucos. A arte, nessa época, manifestada no estilo social realista, logo cedeu às pressões internas e externas perto do final da União Soviética. Porque a arte, a arte sempre muda. Bem, pessoal, é isso. Esse foi o nosso ArtQuest, falando um pouquinho sobre o estilo realismo social, sobre propaganda, arte com propaganda política, e assim por diante. Espero que vocês tenham curtido. Esses vídeos aqui do canal, tá, galera? Eles estão sendo aqui apoiados pelos membros. É muito importante o apoio de vocês, mas, claro, apenas se vocês puderem, você pode começar com um valor bem acessível. Na verdade, é o único valor disponível, que é apenas R$2. E aí você vai estar aqui participando. E também o seu nome vai estar aparecendo no final de alguns vídeos, tá bom? Também tem ali o meu livrinho, Lucas e o Como Pesadelos, lá na descrição. dá uma passadinha pra você dar uma olhadinha nele, tá bom? É isso aí. Muito obrigado por tudo. Espero que vocês gostem desse programa, né? Meu aqui desse quadro aqui, que são os ArtQuests. E é isso aí. Muito obrigado por tudo. Valeu, falou e... Fui! Fui! E aí